Salve galera, Jussubo Zero na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para você o que está acontecendo com o smartphone da linha Samsung. Ao carregar o celular, alguns dias você vai observar que a bateria vai ficar inchada com alguns aparelhos, tá? Isso vem acontecendo já muito tempo e por isso eu vou estar respondendo essas perguntas aí que colocaram em nossa fanpage, beleza? No Facebook. É o seguinte pessoal, como vocês podem observar no vídeo aí, está realmente tendo problema com a linha Samsung, mas é com outros smartphones também, não só com a marca Samsung, com outras marcas também. A bateria fica inchada por um motivo específico, você está deixando o celular dormindo, carregando, tá? Então está carregando, conectado ao cabo USB e carregando, beleza? Ou você deixa no computador, você deixa no cabo de energia normal, não pode. Temos aí um aplicativo, ele vai assoviar quando o seu celular der 100% de carga, então ele está ajudando muito. Eu vou ver se eu consigo encontrar o nome dele, vou deixar o link para download aí na descrição do vídeo do YouTube, beleza? Então é isso mesmo, o grande problema, até esse grande mistério, é que o celular está carregando tempo demais, ou seja, você tem que deixar ele carregar só o necessário, é isso mesmo, só o necessário, nada mais que isso. Carregou 100%, o ideal, viu na hora que aparece lá, geralmente com 15% de bateria, seu celular está pedindo aquela carga? Aí pediu a carga? O ideal é você esperar geralmente de 5% a 10%, não esperar 15%, tá? Deu 15%, o celular começou a pedir, você espera mais, espera descarregar um pouco mais, a menos que você precisa aí de gravar um vídeo, geralmente ele não grava, né? Quando a bateria está baixa demais, então você pode usar nesse sentido específico. Agora, se for ficar com o celular no bolso, pode utilizar esses 15% sem problema algum, beleza? Então é isso aí mesmo, é mais uma dica aí, tá? E galera, tem muita gente ensinando aí como recuperar a bateria em alguns vídeos no YouTube, não caia nessa, tá? Pode explodir na sua cara, como já tem um vídeo aí, eu vi um vídeo bem feio inclusive, tá? Enviado pelo próprio funcionário aí que trabalha na Samsung, enviou o vídeo para mim, beleza? Mas façam isso, deu pau, bateria enxou, troca, não adianta recuperar, você pode observar que esse celular vai carregar muito rápido, você vai colocar ele quando a bateria estiver inchada, ele vai carregar rápido e vai descarregar muito rápido também, então não tente recuperar, beleza? É mais essa dica aí, se você gostou, deixa o like, caso que ele inscreva-se no canal, lembrando mais uma vez, quando eu descobri o nome do aplicativo, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês baixarem ele aí, tá ok? Então muito obrigado pela atenção e fui!